A Mulherada no Forró 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 tá pegando fogo Quem tiver nesse calor tá pegando fogo Tá bombeiro e triambista tá pegando fogo O sapanheiro tá danado, tá pegando fogo Hoje aqui neste forró Ninguém fica sem se arrumar Tem muita mulher sobrando Chega, gente, vamos aproveitar Quem tá sentindo o pé da parede Toma um golinho pra se animar Depois fazemos um peneirado Que nem folha seca no ar Alóia, aqui tá com fratana Desse balão ou até o dia clarear Alóia, aqui tá com fratana Desse balão ou até o dia clarear E quanto dia no clarear? Luiz Pereira tá ali no cantinho do salão Só machucando a negra Ô, velho baixo! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!